A dica Yamaha de hoje é três dicas para você cuidar do seu equipamento. Primeiro, eu quero dizer que o seguinte, transportar a carretilha, levar a carretilha numa viagem ou até sair de casa já com o equipamento montado, levar dentro de uma capa é interessante. Conjunto montado vai ficar desse jeito, tem essa opção dessa capa, ou tem a capa, ok? Ok? Dessa forma também. Dessa forma, veja bem, dentro do carro tem areia, onde vai pescar tem areia também. A areia é o maior inimigo do equipamento. Entra uma areia aqui dentro da carretilha, até mesmo navegando. Durante a navegação, tem pessoas que não tomam tanto cuidado, pisam no chão, entram com areia dentro do barco e durante a navegação, a areia vai rolando ali e acaba pegando equipamento. E quando pega na parte de engranagem, essa areia é bravo, estraga muito, tá? Outra dica bem bacana para você é o repelente, tá? Imagina que esse aqui seja o frasco do repelente. Eu, há muitos anos, quando uso repelente, eu passo, esparramo esse repelente nas costas da mão, ok? Esparramo e aqui, com as costas da mão, eu espalho pelo corpo onde estiver exposto. Por que não na palma da mão? Por que na palma da mão, se eu pegar no equipamento, né? Depois que eu passar o repelente, pode até descascar o equipamento, o rio-cite, derrete o cabo da vara. Então, são alguns itens que a gente tem que tomar muito cuidado para cuidar do equipamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL